E aí, meus queridos, como é que vocês estão, meu povo? Aí, pessoal, meu papagaio, tempo hoje aqui em São Paulo, quinta-feira amanheceu um pouquinho nublado, mas a previsão é de solzão hoje, né, negão? Aí, pessoal, tenho esse papagaio, tenho um periquito e tenho um cachorrinho, vou fazer um vídeo mostrando os três pra vocês. Aí, ó, solto, né, negão? Não quer ir embora mais, falou o quê? Vou nada, vou ficar por aqui mesmo, né? Olha lá, vai risar desse jeito. E racha o bico da minha cara ainda, pessoal, ó. Só quem tem um bichinho desse sabe a alegria que eles dão pra gente, né? Aí, ó. É isso aí, meu povo, deixa aquele like, se inscreva no canal. Dá um tchau, pessoal. Tchau. 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 É isso aí, meus queridos. Aba, 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 aba.